Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E é o seguinte pessoal, uma ótima e a melhor notícia do momento pra vocês da semana Para todos vocês beneficiários do Auxílio Brasil É o seguinte pessoal, já atualizou o aplicativo com quem vai receber no mês de fevereiro E porque isso é uma ótima notícia, é o que eu vou trazer pra vocês neste vídeo Não se preocupem com o valor que está abaixo de 600 Vocês sabem que isso é normal, antes do início dos pagamentos Todos os meses acontecem, eu não vou ficar aqui falando a mesma coisa pra vocês todo início de mês Mas a notícia que eu quero passar pra vocês nesse mês específico É muito importante, principalmente pra quem já consegue visualizar no seu aplicativo do Auxílio Brasil Deixa o like então que é muito importante, se inscreva no canal Porque é informação exclusiva, como sempre eu tago aqui pra vocês Sempre informações baseadas em fontes confiáveis, exclusivas e direto ao ponto Então deixa o like e vem comigo pras informações Pessoal, é o seguinte, como vocês sabem, o pente fino do Auxílio Brasil Oficialmente declarado pelo governo federal é agora no mês de fevereiro O governo já informou que o pente fino acontecerá durante todo esse mês Para a partir de março começar o pagamento do Bolsa Família E aí esquecem Auxílio Brasil A partir de março será oficialmente Bolsa Família Inclusive com aquele adicional de 150 reais por filhos de até 6 anos de idade Que compõe a família das pessoas que recebem o Auxílio Brasil Tá certo? Mas o que eu quero falar pra vocês é o mais importante É o seguinte, o pente fino, o governo, como eu disse, oficialmente no mês de fevereiro Mas já começou desde janeiro E milhares de pessoas foram bloqueadas em janeiro Inclusive agora em fevereiro Mais pessoas continuam sendo bloqueadas E aonde eu quero chegar com isso? Pra você que já consegue visualizar no seu aplicativo do Auxílio Brasil É uma excelente notícia Porque quer dizer que você já passou pelo pente fino Tá certo? Primeiramente, esse primeiro pente fino você já passou Pode ser que você sofra algum problema ainda de regularização no próximo mês Que é o mês crucial Mas a principal notícia é Você continua dentro do programa do benefício social Para continuar recebendo os seus pagamentos E é o seguinte, vem comigo na tela que eu vou dar mais uma explicação pra vocês Pra corroborar com tudo isso Olha só Pessoal, então como vocês sabem, todo início de mês Aparece lá a parcela liberada Significa que você já está aprovado O mais importante é isso Aparecer o valor aqui significa que você já está aprovado Tá certo? E aí é o seguinte Vai ter aqui na frente o valor que você vai receber 400 vocês sabem Antes do início da data de pagamento Que nesse mês, no caso, para o NIS 1 Que é o primeiro NIS a receber É no dia 11 Sempre fica aí É o valor abaixo Depois quando começaram os pagamentos Já atualiza aqui pra 600 E ninguém recebe menos do que 600 Por que que eu estou falando que isso aqui é importante, pessoal? Muitas pessoas que estão sendo bloqueadas Ou canceladas Já estão com essa informação aqui, ó Sem aparecer Por quê? Significa que já vão ter que fazer alguma regularização Junto ao CRAS Junto ao cadastro único da sua cidade Pra tentar reaver o seu benefício Porque o pente fino continua a todo vapor O governo não quer deixar ninguém irregular E mais do que isso, pessoal Que algumas pessoas não estão se preocupando Não é só a pessoa que está irregular O que significa irregular? Que a composição familiar não está batendo com o declarado A renda está superior ao declarado Mas não é só isso, pessoal Tem também a questão das pessoas que estão em desatualização Ou seja, desatualizados Se você está há mais de dois anos sem atualizar o seu cadastro E muitas informações da sua família mudou Saiu pessoa que morava na sua família Entrou pessoa que morava na sua família Pessoas que não trabalhavam agora estão trabalhando Tudo isso, se acontecer, você também tem que atualizar Porque pessoas que estão em desatualização Também perdem o benefício Então muitas pessoas têm que se atentar a isso Mas a informação para vocês mais importante é Se já está aparecendo para você o valor Por mais que seja R$400,00 Todo mundo sabe já, pessoal Quando começarem os pagamentos vai ser R$600,00 Porque ninguém recebe menos do que R$600,00 Isso foi estabelecido por lei Mas o mais importante é Já apareceu o seu valor ali Parcelo liberado em fevereiro Você já tem que agradecer Porque você já passou pela primeira fase aí Desse pente fino Que vai durar todo esse mês Tá certo? Então deixa o like, pessoal Sem muita enrolação Direto ao ponto de explicação prática para vocês Deixa o like, é muito importante Clique no gostei E qualquer dúvida Já sabe Comente abaixo Que eu respondo aí As dúvidas mais cruciais A respeito do assunto Um forte abraço E até o nosso próximo vídeo E até o próximo vídeo